Às vezes eu estou aqui no trabalho, não tenho nada para fazer, entre elas você nem que procura, acha, né? Aí às vezes dá vontade de fazer um vídeo, pega o celular, liga aqui, faça o vídeo, acabou rapidinho. Estava eu aqui navegando no YouTube, comecei a ouvir umas músicas antigas, eu gosto de ouvir músicas antigas, porque as atuais, né? Pelo amor de Deus, né? Eu estava ouvindo uma mão nessas cenas, né? As músicas deles que eles fizeram, né? Músicas, os ótimos, né? Tinha engraçadas e tal, com aquele alerta, né? Me remiteu também à lembrança de um vídeo que eu vi do Nando Moura, que ele analisa as músicas do Mamona Assassina e tal, e tem um vídeo que ele fala, né? Mamona Assassina nunca mais, e é verdade, né? Nunca mais veremos uma banda tão boa quanto Mamona Assassina, mesmo com os tons críticos deles, ainda levaram um humor, né? E tocar muito bem, são coisas que é difícil você levar, né? Na década de 90 tinha muitas bandas boas, né? Que continuaram, né? E ainda assim, igual o Charlie Brown Jr., que acabou, né? Ainda tem o Rapa ainda, aí... Bandas que sumiram como... Pelo menos eu não vejo mais, né? Só se você procurar no YouTube, como Scamp, Jota Quest, LSG que a gente acha que acabou, né? Capital Inicial, pra mim são bandas maravilhosas. Tem outras também, que agora eu lembro. Enfim, mas como os Mamona Assassina, assim, a gente nunca mais vai ver. Se você tiver no YouTube, guarda e pô, tá tempo. Enquanto tem no YouTube, guarda abaixo do seu computador e guarda. Deixa guardado aí. As músicas dos Mamona Assassina é muito abrangente, assim, pra você poder entendê-los. É um reflexo da nossa sociedade, né? Das músicas deles, assim. A autenticidade que eles têm. E nunca teremos pessoas, né? Pra se portar igual eles, assim. Temos um exemplo, até, infelizmente, já faleceu, né? Recentemente agora, o William Lee, né? Que o cara tocava tão bem quanto o original. Tocava muito bem mesmo. Você, pô, você fechava o olho, você ouvia o cara solando, o cara tocando. Que é uma coisa maravilhosa, entendeu? Então, o cara faleceu, né? Deu corrente de um câncer. E muitas pessoas ajudaram. Inclusive, o Nando Moro também, com outras pessoas ajudaram aí. Vizeram doações e tal. E o nosso sistema de saúde, você vê como é que é muito falho, né? O sistema de saúde. Parece que ele foi expulso de três ou quatro hospitais, né? Mais ou menos assim. Então, pessoas que fazem esse tipo de coisa assim, nunca mais veremos. Como eles estão querendo fazer com os trapalhões, cara. Olá, queridos seguidores. Agora a gente é vlogs. E por isso, vamos falar cinco curiosidades sobre nós. Cinco? Você ronca. E tu não toma banho faz três dias, viu? Ai, gente, vocês não entenderam. Não é isso. É pra falar cinco coisas sobre si. E não os podes de cada um. A minha curiosidade é como é que nós entra nesse computador. Ai, desisto. Eu fiquei meio assim. Pô, os trapalhões, cara. Fazer um remake dos trapalhões. Cara, fizeram do... Escolher do professor Raimundo. Alguns personagens ali dava pra engolir, né? O cara que faz ali, o Zé Bonitinho. Deu pra engolir, cara. Super engraçado e tal. Só que é aquele cara que faz o seu boneco, já... Tá muito legal. O personagem do Leandro Hassoun também não é muito legal e tal. Eu não gostei, né? Aquela mulher que fala... Ah, só pensa naquilo. Muito. É uma atriz ótima ela, né? Dona Catifunda também. É... Muito boa também. Então, a... A Dine também faz um personagem legal também, né? Então, ele... É... Escolher do professor Raimundo, esse remake aí. Muito bacana, bacaninha. Tem alguns personagens e tal. Mas... Bruno Mazel também faz o professor... Legal também, né? Mas eles estão fazendo o remake dos trapalhões, cara. Eu acho que... Sei lá. São insubstituíveis, cara. Por mais que... Igual tem o Gui Santana, o Anak imita o Zacarém. Ele se imita e tal, mas não tem aquela essência do Zacarias, cara. Entendeu? Aquela coisa natural dele ser. É... O cara está imitando um cara que faz um personagem. Entendeu? Então, o Gui Santana está imitando um personagem Zacarias. Entendeu? Porque o cara já fazia o personagem, né? Então, ele está imitando esse personagem. Então, ele está fazendo uma transformação. Então, eu creio que seja muito difícil, mas... O Gui Santana é um cara engraçado também. É... O Mumuzinho fazendo Mussa. Né? É... Ele imita muito bem. Imita o Andrezinho do... O Andrezinho, não. O cara lá, do Leandro, do Moa Legião. Acho que é Leandro, do Moa Legião lá. E tal. Imita. Imita o pai dele, né? Eu falo de ser do pai dele. Imita legal também. O cara extremamente engraçado também. As pessoas falam, né? Então... Mas os outros personagens, parece que um é filho do Shaolin, que vai fazer o Didi. E o outro eu não conheço muito bem. Só que, sabe? Aquela coisa forçada. Aquela coisa politicamente correta. Igual que antigamente, na época dos estrapalhões. Não agentei essa palhaçada de politicamente correta. Tanto que eles não vão poder reprisar os estrapalhões. Não vão poder. Por causa das piadas de alto terror que tem. Fala de negros, fala de gay, fala da mulher, fala do nordestino e tal. Então, não pode. Não pode. Por causa do politicamente correto. Entendeu? Então, infelizmente, para você assistir de novo os estrapalhões, você vai no YouTube, você baixa, deixa no seu computador também, senão daqui a pouco o politicamente correto já está no YouTube e vai atacar mais ainda, vai tirar as piadas dos estrapalhões. Entendeu? São piadas... Pô, fala de negro, fala de gay, fala de branco, fala de ladrão, fala de política, fala... Pô, e olha que os estrapalhões eram na época da ditadura, bicho. E falava da política e não tinha, ninguém perseguia os estrapalhões nem nada. Não tinha, como é que fala? Censura, não tinha nada dessas palhaçadas. Entendeu? Acho que a censura só era mesmo para esses esquerdistas, socialistas aí da época lá. Então, essa questão aí do remake, dos estrapalhões, do segundo, talvez a gente possa dar até uma chance aí, pode ser legal, mas, sei lá, bicho, os originais, nada é como os originais. Entendeu? Então, vamos esperar, né? Eu comecei a assistir o primeiro episódio, sei lá, que foi aquilo que estava na elevadora lá, cara, não aguentei ver, saí fora, não consegui assistir tudo não, mas tomara que seja legal, tomara que pessoas gostem do remake aí, que são artistas talentosos, né? Mas nada é como o original.